Seção 6ª. Da Corregedoria do Ministério Público Federal. Artigo 63. A Corregedoria do Ministério Público Federal, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público. Artigo 64. O Corregedor-Geral será nomeado pelo Procurador-Geral da República dentre os subprocuradores-gerais da República, integrantes de lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior, para mandato de dois anos, renovável uma vez. § 1º. Não poderão integrar à lista tríplice os membros do Conselho Superior. § 2º. Serão suplentes do Corregedor-Geral os demais integrantes da lista tríplice, na ordem em que os designar o Procurador-Geral. § 3º. O Corregedor-Geral poderá ser destituído por iniciativa do Procurador-Geral, antes do término do mandato, pelo Conselho Superior, observado o disposto no inciso 5º, do artigo 57. Artigo 65. Compete ao Corregedor-Geral do Ministério Público Federal. § 1º. Participar, sem direito a voto, das reuniões do Conselho Superior. § 2º. Realizar, de ofício, ou por determinação do Procurador-Geral ou do Conselho Superior, correções e sindicâncias, apresentando os respectivos relatórios. § 3º. Instaurar inquérito contra integrante da carreira e propor ao Conselho Superior a instauração do processo administrativo consequente. § 4º. Acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público Federal. § 5º. Propor ao Conselho Superior a exoneração de membro do Ministério Público Federal que não cumprir as condições do estágio probatório. § 5º. Construção do Ministério Público Federal § 1º. Construção do Ministério Público Federal § 6º. Construção do Ministério Público Federal